Bota aí mesmo, aí mesmo O negócio seguinte do girimum O girimum de Turbina véi, olha aqui De 4 contos o quilo É o turbina Vamos turbinar o negócio, olha Girimum aqui Tá a pitaia aí Maravilha Tudo produzido aqui No acerinho da rua aqui, bem próximo Em São José do Egito Se querendo, você vem aqui na banca Você compra a pitaia É a fruta do deserto É a fruta que levanta a moral De qualquer homem, qualquer mulher É Quem não conhece Fica conhecendo É a nossa relíquia Do sertão Olha aqui como vai Não tá bonita essa banca aqui Tá bonita, tá bonita A hora de tomar um cafezinho aqui E a feira tá engrossando Viu, passar ali no orgânico Bom demais, né Olha a banca aqui Do orgânico, meu filho Muito legal, olha A qualidade do orgânico E aí, rapaz Hoje eu tô sem açúcar Porque tô meio apressado Não tem mulher bonita A ser Tá no nada Coisa dessa, meu Deus Eu gosto de coisa boa Que eu vou ficar apaixonado Aí eu disse No comércio de mulher Tá faltando pra igreja Já cheguei a namorar Três na quarta Todo mês Hoje é depois de velho Me sinto, escantei Me sinto, escantei E a mulher olha pra mim E olha que bicho feio Eu disse só obrigado Depois? Eu sou de Riacho também Depois da nossa morte Todo mundo é caçador, né? É, todo mundo quer caçar Quando a gente é novo É lindo É lindo Quando fica velho É engraçado É engraçado É engraçado E quando acaba tá lindo A mulher de mãe Tu hoje tá bonito Tá aí Tá bonito, lindo É quando fica bonito É Depois de velho Eu me disse que disse O marido Ah, não posso dizer aí, não Ah, não? A mulher de sul Mas tudo da nossa filha É a moda Não tá sumindo mais Com raiva do outro Olha, olha nóis Olha nóis Limão, condessa Olha, olha limão Condessa, olha Condessa Olha o limão aí, olha Olha Muda da boa aqui De limão É quanto a moda de limão? É dez reais Dez conto, ó Dez conto você tem Mas é natural Ela não é enxertada não, né? Natural, natural Também brota ligeiro o limão, né? Precisa ter Ele fica um pé mais saudável Ela atura mais tempo É, atura mais tempo É claro E é mais resistência a doenças Né? Ela tem mais resistência Olha condessa Condessa aí, olha Certo? Condessa Ó, é mais do que é pinha É uma condessa A mulher do conde Olha aqui o caju Que passa Tá vendo? Caju passa aqui O leite Direto da fazenda, olha Orgânico Aqui é orgânico Só coisa boa O mel preto Que é o mel forte Aqui só é coisa boa Aqui só tem coisa boa Olha Tá Capa de revista aí, olha Capa de revista Olha Ei Nós agora Abeirando por aqui Passando no feijão do homem Olha eles Olha eles do feijão aí Olha 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 Direto da roça Direto da roça O feijão é direto da roça também De vocês É, da roça De vocês mesmo Meio do mundo Meio do mundo, né Perdido no meio do mundo, bicho Pra semana A garrafa de leite é dois reais Ó, pra semana É mentira minha, viu É É porque é o Vai pra segunda É o primeiro de abril, né Segunda, né Segunda a oito Tá fazendo a roça É errado, hein Vai passar no YouTube Ó, olha aí Eu já ia pegando na palavra Não, mas não vem Não, é pastor Não passei, mano Não passei É doze reais Eu errei É doze reais É doze não Eu ia mandar comprar na fazenda dele Procurar ele É É Olha que banana boa, gente Qualidade Qualidade Por ali Passando no meio da feira aqui Que a feira hoje Tá boa Promete, promete, promete Muito O feira promete Muito Ó, nois Ó, nois Olha só Olha só Como é que tá Por aqui Como tá claro Ó ela Olha ela Na feira aí, gente Olha Olha só Ó, o Marleu daí Gente E o doce do maço Olha Aqui as garotas Olha eles, olha eles Olha os rapazes Olha eles Olha o capa de revista aí, gente Pra cá, meu patrão Olha Aqui é a uva Chega Olha os dois agora Olha a uva Uva sem semente Bem docinho Parece mesmo Olha, tá vendo, gente? Desce também sem semente Essa aqui tem semente? Não, tem não Essa aí também Ah, sem semente também, ó Danada Agora o vendedor Pusou por isso aí Hum, o vendedor Olha o lindo Olha o lindo aí Vai cá fazer a feira Chega Aqui bota furando, meu filho Ô, galego Bora, galego Olha o galego aí, gente Olha a fera Olha a fera na feira Vem pra cá Vem pra cá Chega Olha Olha ele Olha ele Deixa eu deixar isso ali Oi Bom dia Olha como é que fica Fica por aqui Lindo, né? Maravilha aqui de lado Olha só É Tá vendendo tudo, viu? Ô, João Guarda isso pra mim, João Venha pegar Você tá aí Bondade Olha nós por aqui No meio da feira Olha ele Olha ele aqui, ó Bora meu filho Aê, olha nóis Olha ele Como é que está aí pô? Está salmido, hein? Simbora Nós estamos pensando em voltar para as emburanas E é? Vamos simbora para lá Vai lá lá e vê se faz sucesso lá de novo É, lá faz Com certeza Olha o coco aqui de Souza Olha, que show Que show Vou de bola Só Só no retalho do coco aqui, ó Olha ele Olha Está aí vendo? O coco não parte ligeiro demais, não Tem aqui o coco assim, ó Desse direto de Souza Já partidinha aqui Tem a garrafa já cheia ali Tá? Você é quem escolhe Olha Olha só É só uma pancada, menino Uma pancada Olha como está bonito por aqui Ei, rapaz, está vaiando Está vaiando você aqui Curiando aqui Ei, rapaz, está vaiando você E aí E aí Olha aqui o milhão Olha o milhão Hoje não pode dizer que não tem milhão Hoje tem milhão a fora Olha Maria Rita me chamou Para pensar o carnaval Eu virei até dançar Aconte veio para visitar o sertão Para dançar o canilão Uma arraia Ela gostou E caiu na brincadeira Quando deu a toqueira Ao bolo Ao bolo Olha a barraca do magnético Não é de doce Olha aí Ele chegou Eu voltei Agora para ficar Porque aqui é meu lugar Olha a castanha gente De cinco De dez Trinta Tem todo jeito Tem todo jeito aqui Preço de todo jeito Quebra queixo Para você que tem o queixo inteiro ainda Só relíquia Ó Ó Fininho Olha A bolacha doce Quem é que não tem vontade De comer uma bolacha doce dessa Ó Eu aqui estou me babando Ó Alvo fininho do bom Aqui Leite Tá vendendo leite também Leite Leite Não Mas por quê Tem dois litros ali É Para fazer o doce Olha eles Olha eles Aí Olha Leite Doce de leite Aqui Tem o leite Doce de leite Doce de castanha Doce de mamão Ó Tem o doce de leite Aqui Tostadinha Assim ó Bom que sol Bom que sol Não existe mais Doce Fica à vontade aí Olha O que é que tem castanha Vitor Não é Hoje não Aqui é assim ó Não tem mais para não Eita Olha Olha aí Olha ela Olha ela aí Medindo na hora Eu vou lhe pedir Que volte a cultura Do povo daqui Por isso São João Eu vou lhe pedir Vai Olha a cultura Do povo daqui Olha o galego Gente Olha ele Rapaz A gente tem que tirar férias Também ó É O patrão não me liberou Ou a patroa Né Eita Galego Você tá marcado Galego Marcado por Luiz Pereira Que era um zagueirão marcador Voltei galego Voltei E eu voltei para ficar Porque aqui É meu lugar Olha o abacaxi Olha o abacaxi do galego O bicho tá cheiroso Tá cheiroso Tá de fazer gosto Olha o bicho Olha o bicho É mel Puro É mel É mel É mel Eu tô sentindo até A glicose subindo aqui Olha aí o Ricardão Aí ó Eita É o filho do Ricardão Olha Ricardão Ricardão É ó Olha lá Ó o capa de revista lá Olha Capa de revista Meu filho É o Ricardão e Ricardinho Pois é Galego hoje tá feliz E mata o donço Mata o donço também É Mata o donço Mata o donço Matou a saudade ainda Quinta né Tá falando uma coisa diferente Alí Ó Ó Você é o dono entraído Rapaz Olha eu O que aconteceu com o Vicente A caneta meu filho É A patroa não liberou Por quê? É Agora tá assim É Vicente Pai Tá pior Tá levando um surro em casa também É Ora não Tem tapetinho queimando É a patroa Ih É Tem tapetinho Numa boa É todo canto Poxa Tem tapetinho É queimando É Eu não sei Pra ali Pra os grossos Os grossos Quem manda É o zoom Ih é É Manda a mulher no canto Ô rapaz Deixa a gente terminar de dizer Ei Toma a caneta aqui Olha Olha lá em casa Quem manda é eu A galinha Pé-seco aqui Que hoje Apagaram o nome Mas tem galinha Apagaram mas vou mostrar Você quer ver a galinha Vicente Ó a galinha Ó a galinha Vou mostrar a galinha Olha aqui Olha Vicente Galinha capoeira Gente Que é Pé-seco Que eles chamam Olha Tá vendo Aqui é qualidade Meu filho Aqui é economia Vem pra cá Quanto é a galinha pronta Assim já A galinha pronta é trinta Trinta é Trinta Que tamanho é essa galinha Galinha com quilo e meio A galinha pé-seco É a galinha de postura Quando ela chega Cinquenta por cento Da postura É descartada Não é aquela que a gente fria Não é aquela que a gente fria Entendeu Né Porque de trinta conto Você não compra nem os pés Só que essa daqui Ela é igual a galinha de capoeira Aquela É galinha com quase dois anos em cativeiro Mas a ração dela não é a mesma das outras Não A ração dela é só pra pôr Na postura Não como ração de engorda Só pra pôr O osso dela é duro Nem galinha de capoeira Olha aí O galinha pé-seco Galinha pé-seco Que a gente chama Mas isso é a Embrapa 51 Que a gente chama Sim Embrapa 51 O homem O homem sabe de tudo Mas você cria galinha Pé-seco Não Eu crio A de capoeira Sim Essa daí eu pôr Já ela pra abater Ah Ela vem de São Beto Certo Da galinha né É Aí o caminhão Vem atrás Aí eu pego o caminhão E boto com a grande Ah Aí Abatendo Muito bem Muito bem Muito bem Oi Por lá Eu tenho que vir por lá Quando eu for arrodeando É Aí você vai mostrar Com o talhado né Quando eu passar arrodeando É Ei Então é lá na feira Mas rapaz Você não apareceu Eu não fui liberado Pela patroa Ih A patroa É mal Botou e me fervendo Foi Será que é pra você Que arrumou Um abroide assim Foi nada Foi nada Ela confia Conta essa história Esse negócio aí Tchau Olha 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 Na feira Olha Quem tá na feira Aí gente Olha Só alegria hoje Olha Capa de revista Aí Olha Banana bonita Olha Olha A qualidade Olha a qualidade Da banana aí Viu gente Qualidade pura Digita Um quiabão Aqui Olha Um de dois quilos É O tamanho da maçadão É real Para comprar Eita Olha 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 o caipirão aí Olha Eita Olha o caipirão aqui Olha Olha a galera aí Olha a galera Olha Eita Olha a galera aí Gente Tudo bom? Tudo bom Olha Olha A mesinha aqui Olha a mesinha Olha Olha Capim santa Cidreira Aqui tá O mastruz O couro Aqui o hortelã Esse aqui é Hortelã É o normal E o pimenta Aqui Tá certo? Olha Aqui Romão Para quem tá com a Garganta inflamada Olha Melo italiano Mesmo do preto Olha Uma pimentinha aqui O quiabo A salsa Hum Pimentão Olha Cebolinha aqui Olha O bubberto O muñeco O bubberto O muñeco Oi Tudo bom O bubberto Tudo bem Olha ela Olha ela na feira aí Olha só Olha só Para o Brasil E o mundo Para o mundo Olha ela Olha ela Bom dia Bom dia Como sempre Engatei a minha neta Olha a neta Olha a neta dela Olha Que o hortelã Não conhece ela Olha Olha A neta Olha a avó É Olha 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 ela Olha ela Olha ela na feira Capa de revista Viu 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 Olha Verdade Tira foto Tira foto Capa de revista Nós está vendendo Ó Trunfas Ó Vem Todos os sabores É o trunfa É É trunfé Ah é Olha Chocolate Primeiro mundo Direto da fábrica É Cacau show Cacau show Olha ele Olha ele aqui Olha Alegria da feira É festa Tem festa Semana Dia 4 Viu Dia 4 Dia 4 Quando Dia 22 22 Lá no Não tem não Né Que data Dia 20 Lá na Chacra de Negra Ah Dia 20 Viu Na sangria Todo mundo convidado Na sangria do assunto Velho Ah Na piscina Eita Ele é bonita Não paga Mas também tem Eita E ela é radinho de pombal E é Eita Olha ele Olha ele Cadê o cantorzinho Não vê ainda Mas olha essa cachorra Da molesta Né E Itapetim Vai ter o aniversário Dia 12 Maior da região Lá É Aniversário da Pampan Dia 12 Dia 12 Dia das Mães Dia das Mães Aí você é G4 Silva André Velho Tem estilo Caiqueiro Silvio André E aí meu filho Olha aqui Olha a fera aqui E Vicente E Vicente E eu Aonde é Os empresários Acertam e não me dizem É porque o cantor nunca sabe O senhor onde vai Não Só sabe na hora Que é pra não ter estresse É É onde lá Itapetim É na Na Mandacaru Mandacaru É naquela piscina É naquela piscina Sainá É a piscina Mandacaru É que chama É onde Itapetim Sim Mas Itapetim é um É o município todinho Rapaz É onde fica o Mandacaru É em São Vicente É em São Vicente É em Itapetim Mesmo dentro Mostra aí Mostra aí Ó Pensei que era mostrar o Mandacaru Olha ela Olha ela Olha ela na feira Essas meninas Essas meninas São saída Eita Aí é sucesso Aí é sucesso Sucesso puro Olha Tá vendo como tá Grossa a feira Bonita Tá bonita Ê É nóis Ê Ê Ê Ê Zé Que medo Meu Deus do céu O senhor tá escondendo Detrás de mim Com medo do cachorro Rapaz Ah Se escondeu Ó Meu concorrente lá Olha Gente Gente É o É o É o É É o É o Zé L Obrigado.